O ICMS do Varejo de São Paulo, relativo às vendas de Natal, neste mês de dezembro, poderá ser parcelado em duas vezes, janeiro e fevereiro de 2012. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, avalia que a medida é bem-vinda para aliviar o caixa dos empresários. É um alívio porque o volume de venda de dezembro é muito maior e o imposto tem que ser recolhido em janeiro, que é um mês fraco de vendas por comércio. Então, isso representa um desembolso de caixa muito grande. Com esse parcelamento já facilita, dividido em dois meses. Eu acho que é uma medida que todo ano tem vindo e eu acho que podia até ser tornada definitiva. Começo de ano, todos nós temos, o lojista também tem, inclusive os fornecedores, porque ele faz as compras para o dezembro, ele faz antes e muitas delas vencem o pagamento também em janeiro. A primeira parcela deve ser paga no dia 20 de janeiro e a segunda no dia 22 de fevereiro. Mas atenção, se você quiser fazer esse parcelamento em duas vezes, você deve imprimir uma guia no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. www.fazenda.sp.gov.br www.fazenda.sp.gov.br Jovem Pan Online www.fazenda.sp.gov.br